E aí, bro? Ok, bro. Então pera lá. Deixa-me iniciar aqui assim. Já que eras o primeiro aí. Ya. Então vá, meu caro. Conta-me lá o que é que se passa. Pera lá, deixa-me só buscar alguém a seguir aqui. Oi, oi? Diz lá. Pá, é o seguinte. Eu conheci uma rapariga na noite. Isto é troll ou não é troll? Não, bro. Não é troll. Ok. Esse não é troll meio a rir, deixa-me desconfiado. Mas pronto. Não, não é troll. Eu estou nervoso só isso. Não faz mal, bro. Vai, continua. Bem, eu conheci uma rapariga na noite. Eu estou de estar fora. Sim. Ó pá, aí tivemos, foi fixe, tivemos a falar. Pá, ela apagou-me uns copos, eu apaguei uns copos. Sim. E pá, não aconteceu nada. Pronto. Foi só uma noite normal. Sim. No dia a seguir, ela manda um pedido para seguir no Insta. Sim. E eu achava a gaja giro e tal. Pá, aceitei e pronto. E tivemos a falar, começámos a falar. Sim. Mas a rapariga, pá, tivemos a falar durante o quê? Pá, aí uma semana. Sim. Tivemos a conhecer melhor e eu... Pá, com uma ideia para viste estar para a minha casa. Estás a ver? Ok. Mas ela é daí da tua zona? Pá, ela não é daqui não. Eu estou a estudar na Covilhã. Sim. E pá, é uma estudante, estás a ver? Ok, ela é uma estudante da Covilhã. Não são assim tantos estudantes da Covilhã. E eu conheço uma gaja que estuda na Covilhã. Portanto, sim, continua. Sim, conheço. Sim, continua. É a streamer. Era a streamer antigamente. A Pipoquinha no XD. Sim, continua. Pronto. E tivemos a falar e eu convidei para viste estar para a minha casa. Sim. No qual ela aceitou. Pronto. Está aí tudo bem. Chegou ao dia. E pronto. Lá estivemos a estudar uma backup. Depois. Ó pá, ao meio da tarde eu fui cagar, estás a ver? Sim. Fui à casa do vai meu. Estava apertado. Tempo que ser. Sim. E pá, quando eu voltei, reparei. Tipo, a imagem de fundo do meu PC, estás a ver? Era uma gaja a comer um taco. Oh, puto. Oh, man. Oh pá, eu fiquei bué. Tipo, what the fuck? Que merda tripante é esta? Sim. E pá. E depois eu percebi que a gaja começou-se a atirar mais a mim. Tivemos de começar-nos, pronto. A ter outra relação. Mano, pera aí. Pera lá. Mano, nós não vamos passar. Nós não vamos passar essa merda à frente, puto. Isso não é assim. Tu não largas essa bomba e avanças para a frente como se nada disso tivesse acontecido. Mano, tu foste à casa do banho cagar e enquanto tu foste cagar a gaja mudou-te a imagem do PC. Estávamos na sala, na minha sala, cá de casa, e ela mudou uma imagem do meu PC para uma gaja a comer um taco de fundo. Oh man, foda-se. What the fuck, puto. Ai meu Deus. Sim, ok. Continua. E eu percebi logo qual era a intenção da rapariga. Foi sugestivo. Exato, sim. Foi sugestivo. Continua. E um gajo também não fica para trás. Sim. E mudaste a imagem do PC. Não, não. Deixei a imagem do PC. Estivemos a estudar durante meia horita. Ok. Mas tipo, sempre... Pronto. Mas tu perguntaste-lhe, olha lá, perguntaste-lhe pela cena do taco. Ao menos. Não, pá, eu não lhe perguntei nada. Eu rimo, estás a ver? Mas a cena é que eu rimo para ela, ela riu-se para mim. Eu percebi logo qual era a cena, estás a ver? Oh velho meu Deus. E pá, ficou assim. Mas estivemos a falar e depois lá se avançou e cagámos-nos tudo e pronto. Vamos fazer as nossas cenas. Sim. Pá, até aí tudo bem, estás a ver? Depois, cada um foi para a sua casa. Cada um foi para a sua casa. Ela foi para a casa dela, eu fiquei em minha casa. Ok. Nessa noite não falámos mais, estás a ver? Ela chegou a casa e não mandou mensagem e mandou mensagem no dia a seguir. Ok. Opa, já, mas tipo, tudo bem. Continuámos a falar normalmente. Sim. Continuámos a falar e depois eu voltei-lhe a convidar, a perguntar se ela eu queria voltar a vir estudar. Estamos, pá, era uma semana de frequências. Já, foi um estudo extremamente, tipo, como um estudo da última vez tinha sido extremamente produtivo, estás a ver? Decidiste pensar, é pá, olha, se calhar vou convidar outra vez para vir estudar. Pode ser que ela mude outra vez a imagem do PC para um taco. Só que mal ela sabia desta vez, tipo, a imagem que tu tinhas no PC era de outra cena qualquer, puto. Era um cano a entrar dentro de um, dentro de uma merda qualquer, de um rolo de papel ou uma cena assim, puto. Opa, mas já, foi, foi tranquilo. Continuámos a falar, continuámos a conhecer melhor. Estou com o seu pai há três semanas, a primeira vez que ela veio cá a casa. Sim. Passado uma semana outra vez, voltei-lhe a convidar a estudar. Cás estivemos em casa e nós fizemos tudo na sala, estás a ver? Porque o meu quarto não tem uma secretária assim muito grande para estar pronto, para duas pessoas. Ok. E eu fui buscar os livros ao quarto, estás a ver? Fui buscar umas cenas que tinha esquecido e ela voltou-me a trocar a imagem do PC, mas neste caso, tipo, para dois gajos com mãos dadas, estás a ver? Mas tipo, uma gaja e um gajo com mãos dadas. Oh, mano. Eu cheguei ao PC e fiquei, voeta, quando, pá, vim lá para cima e tipo, what the fuck é esta merda? Mas desta vez não aconteceu mais nada, porque continuámos a estudar, eu não percebi a cena da imagem e pá, já aconteceu. No dia a seguir. Olha lá uma coisa, eu estou preocupado, eu ainda não acabaste a história e já estou preocupado. Ok? Em relação a ti. Essa pessoa está a demonstrar uns comportamentos um pouco estranhos. Ok? É o Dark Zone disfarçado. É o Dark Zone disfarçado, é muito bom. Quark, muito bom, puto. Obrigado, mano. Essa foi a piada da noite, mano. Devíamos ter aqui uma merda. Devíamos ter uma merda cada vez que vocês fazem uma piada estúpida. Eu tipo, que de facto resulta em ser engraçada, eu ter tipo aqui umas merda que dispara confetes e fazes e tipo, e mandar isso quando vocês fazem essa merda. Era muito engraçado. Sim, continua, bro. Desculpa. Não vou. E pá, continuámos a estudar, eu vi a imagem e fiquei WTF esta merda, mas não aconteceu mais nada. Foi simplesmente um estudo normal. Exato. Em que eu fiquei meio fodido, estás a ver, porque a minha intenção não era só estudar, mas que se eu fode. Puto, eu me di a fora de cá. Sim, continua. E pá, no dia a seguir, mas nessa noite ainda falámos, estás a ver? Falámos pouco. Ok. Sendo as normais. Depois, no dia a seguir, e eu estava um bocado atafaco com a imagem e mandei-lhe numa das mensagens a perguntar a que é que se tratava. E ela disse que estava a curtir o Edmi e que queria tipo evoluir as cenas, estás a ver? Ah mano, isso foi tão mal. Foi uma... Primeiro... Imagina. Imagina tipo o quão péssimo os vossos dotes de tipo pessoa que dá couro têm de ser para vocês mudarem a imagem de um PC para um taco. Pá, que é fixe. Tipo, essa cena até é uma tática ok. Estás a ver? Foi uma boa ideia dela para conseguir tipo mandar a cena ao início. Agora, fazer depois a mesma merda para sugerir que vocês deviam ter algo mais, puto, é muito mal. É mesmo muito mal, meu. Valha-me Deus. Puto. Ya, exato. Na semana a seguir, meto uma imagem dela com um anel no dedo. Estás fodido, puto. Sim, continua. Vá, diz lá. Opa, foi uma da estranha cena, estás a ver? Mas foi tão estranho que eu tive que perguntar porque WTF não é normal. Não podias deixar... Ya, não podias só deixar isso passar. Compreendo perfeitamente. Sim, continua. Opa, ela estava até a dizer que queria evoluir, etc. E opa, eu disse... E entretanto, parece-te um Charizard. Não é? Porque ela disse que queria evoluir e tu foda-te, man. Eu nem te dei uma puta de uma Firestone. Sim, continua. Opa, mas eu fiquei bueto quando ela disse isso e disse... Que pá, que eu não estava preparado, etc. Porque não estava disposto a assumir uma relação sendo que... Estava a ter bueto... Estava a gastar bueto a tempo da minha vida. Tipo, não só nos estudos, mas tipo... Pronto, na minha vida. Sim. Que não inclui ela e ela, pá, lá ficou na boa. Só que eu falei a um amigo meu acerca disso e soube... Que no dia a seguir... Ela ter vindo estudar comeu um amigo... Desse meu amigo, estás a ver? Espera, espera lá. Ok. Na semana a seguir até ela ter vindo estudar o quê? A primeira vez? Não, a segunda vez. Ah, e quando te meteu o wallpaper? Nessa semana comeu o amigo? Isso aconteceu numa sexta. Ok. E ela comeu um amigo da pessoa que eu falei, desse meu amigo. Sim. Num sábado à noite, estás a ver? Ok. Ó pá, e a cena é que até hoje, ainda estamos a falar, e eu, pá, eu curto a gás, acho boa da gira e, pá, não me importava agora tipo de avançar. Agora que acontece bem, estás a ver? Sim. Só que, pá, isso está me a deixar reticente porque, foda-se... Mas confrontaste-te com a cena dela comer o outro gajo? Não, não disse nada. Estou a confrontar com isso? Estás à espera de quê? Te diz, olha, soube que comeste o gajo? Tipo, então, mas afinal, metes imagens no PC com duas pessoas a dar as mãos e depois andas a comer gajos ao mesmo tempo? Pá, velho, eu era logo, puto, foda-se, por amor a Deus. É pá, compreendo, tu agora estejas interessado na chavala e não sei quê, mas, é pá, mano, por favor, tipo, não vais avançar para uma relação sem tirar essa merda a limpo, meu. Eu, pelo menos, tirava essa merda a limpo, meu. Porra, é que nem sequer me sentia confortável, puto, com a pessoa depois disso. Depois de saber isso, eu também fiquei, sei o quê, ainda estou assim um bocado, what the fuck. Mano, pergunta-lhe o que é que se passou. Pergunta-lhe se vocês falam. Só que eu tenho medo. Caso lhe pergunte, ela, tipo, vá, se estás a ver. E não era isso. Mano, é tão... Olha, muda-lhe a cena wallpaper do PC para um gajo, para tu e ela a darem as mãos e um gajo, tipo, olhar para vocês. Estás a ver, tipo, no background. E pronto, e assim, man, é sugestivo. E a cena é que, pá, ela perguntou-me se eu queria ir a casa dela a estudar. Ok. E, pá, aí eu não sei o que é que lhe vou dizer. É porque queria saber a tua opinião acerca disso. Mano, é assim, aceitas ir a casa dela a estudar e no momento em que estás em casa dela a estudar, falas-lhe sobre isso. Porque se falares por mensagens, vai ser pior, man. Porque se falares por mensagens, ela tem sempre a hipótese de cagar e não responder. Se estiver ao pé de ti, não vai acontecer nada, vai, tipo, tu vai ter que falar. Pronto. E é isso. E é muito mais fácil tu perceber se ela está a mentir ou não, se estiveres à frente dela. Percebes? Pronto, é isso, pá. Eu não sei. Pai, vou ter que lhe confrontar com isso então. Mas é um bocado, é uma situação assim, um bocado... Mano, é uma situação awkward, mas a realidade é que também, foda-se, tu vais te sentir confortável a partir para uma relação com isso na cabeça? Claro, não, estás a ver. Pronto, então. Eu nem sequer queria partir para uma relação sabendo, estás a ver, que ela fez isso, estás a ver? Claro, então é isso. Pai, não sei. Tens que lhe perguntar. É isso, tens que falar com ela. Tens que falar com ela. Pronto. Pai, senão não dá, meu. Pronto, é isso então. Vou falar com ela então e depois dou notícias. Tá bem. Fazes bem, meu. Fazes bem. É isso, meu. Mano, pá. Obrigado. Vá. Continua a ser uma boa situação. Grande abraço, Rui. Porta-te bem, meu. Tchau, tchau. Pronto. É pá, neste caso é um bocado... É um bocado complicado, né? O que é que ele pode fazer? A única coisa que ele pode fazer é confrontar a miúda. Caso contrário, não há hipótese, né? Boas de chico, como tenho estado. Tenho estado fixe, Anderson. Mas porquê me dá? Não sei, mas não sei porque é que ela me deu wallpaper. É estranho. Não entendo. Não entendo o que é que foi na cabeça daquela miúda. Vou ser sincero. I don't even know. I don't even know. Não, Snowking. Não reagi. Jesus. É que o ano passado... O ano passado. A semana passada tivemos uma semana tão boa. Com tanta música fixe a sair. Esta semana só temos uma mole-rap. Pode explicar do que falaste neste imão-channel? Vê no YouTube. Merda. Ou então volta atrás do VOD. Sempre a bombar estudos lá para dentro. Dentro da cabeça, claro. Exato. A bocanhar o mangusto. É pá, vocês são terríveis.